Quando entra na batalha a vitória é certa Ele é o Cristo poderoso que tem todo o poder Você vem com quem hoje aqui? Ele é o que é seu? Seu marido, só ver os dois? Sua vizinha e seu marido? Dá a mão para o seu marido E vizinha, pega a vaza emprestada Deixa eu falar uma coisa aqui para você Vem rápido Eu vou voltar para o altar Agradece muito a ela Porque se você está vivo É por causa da oração dela O diabo veio para te matar Mas o anjo entrou na frente por causa da oração dela E por ela assumir a tua guerra espiritual Porque tu vai conhecer muito a Deus ainda Tem coisa que tu ainda não sabe Mas por ela assumir a tua guerra espiritual O diabo está mirando na saúde dela O diabo quer adoecer ela Mas o meu Deus vai trazer uma libertação para dentro dela agora com cura Eu não sei que lombrefá Que conexão tem Mas enquanto eu estou falando aqui Tem demônios Voando com asas de morcego E eu escuto barulho revoltados Porque a batalha está travada E você não tem noção da batalha travada espiritual pela tua vida Porque tu é precioso aos olhos de Deus e tu não tem noção Quem é Luciana? Quem é Luciana? Já conversou comigo, Luciana? Já conversou comigo, meu irmão? É Deus que está falando? Sabe o que é legal? É que eu estou falando para ele Por dois minutos Está saindo fumaça preta da boca dele e do nariz Da boca e do nariz Da boca e do nariz Toda fumaça preta da boca e do nariz E eu falei Deus, por que tu me mostra isso? E eu disse Porque eu estou dando a libertação que ele precisa Ele é o amor de pessoa Ele só precisava da libertação Deus acaba de libertar Tu e a tua caça Servirá ao Senhor Jesus Sabe o que Deus falou para mim? Para tu ver como é que tu é amado por Deus, cara Tu és muito amado por Deus Deus falou para mim que você vai me dar um grande testemunho E que Ele está morrendo de saudade de você Você quer renovar a aliança com Deus aqui agora? Lava teu joelho aí Aceita Jesus Pai, eu te aceito Vai, fala aí Fala aí Abre a boca Para adorar Abre a boca O meu pai